Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, falando sobre um assunto muito importante que mexe com toda a cidade, que é o desenvolvimento econômico. Estamos recebendo o jornalista Maurício Bacarim, que está nos ajudando a fazer essas perguntas, para o secretário de desenvolvimento, Emerson Goulart. Emerson, a arrecadação do município, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da arrecadação. Vem de onde? Quais são as empresas que mais contribuem? E que tipo de arrecadação a gente tem no município? A arrecadação no município é uma arrecadação bastante importante. Jacari é a terceira cidade do Vale do Paraíba, no que tange a arrecadação. Nós temos um orçamento maior hoje do que de Taubaté, porque nós temos verbas vinculadas, projetos do Ture e outras verbas que são vinculadas, que nos fazem hoje ter um orçamento maior. A receita de Jacari, parte dela, boa parte dela, mais de 40% dela, provém da atividade econômica. Então nós temos aí o ICMS, que nos dá uma arrecadação bastante importante, mais de 160 milhões no ano de 2012. E a empresa que mais colabora para essa arrecadação, a maior empresa de Jacari hoje, é a Ambev. A Ambev, 23% de tudo que a gente arrecada vem dessa indústria de cervejas. Se a gente pegar o setor de cervejas, Jacari é um setor importantíssimo. Quase 30% do que a gente arrecada vem dessas duas empresas, da Ambev e da Heineken. Nós temos a atividade de vidro, que nos dá aí um percentual de 8% de arrecadação, celulose em torno de 7%, papel em torno de 4%. Então nós temos uma atividade, o bom da cidade de Jacari, que nos protege nos momentos de crise. É lógico que a gente sempre é impactado nos momentos de crise, mas menos do que algumas outras cidades, que a gente tem um perfil econômico bastante diversificado. A gente produz vidros, celulose, papel, cerveja, piso, indústria química. Então a gente tem uma atividade econômica bastante diversificada, apesar da gente concentrar quase 30% na cerveja. Nós temos aí o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, que é muito importante, um crescimento bastante grande. Se a gente pegar ao longo de 2000, do ano 2000 até 2012, nós chegamos em 2012 com um patamar de mais de 40 milhões arrecadado de ISS. A gente tem o IPTU, que é bastante importante, IPVA. Então são receitas bastante importantes que advêm dessa atividade econômica que o município vive. Só para vocês terem uma ideia, e é interessante os telespectadores terem a ideia, que em 2001 a cidade de Jacari tinha um orçamento de 127 milhões de reais. Hoje nós temos um orçamento de mais de 700 milhões, então a gente tem um crescimento ao longo dessa década muito grande. E o orçamento só é grande porque nós temos uma atividade econômica que dá conta disso. Então quando a gente fala que nós temos hoje o ISS de 40 milhões, a gente tinha no começo da década 16 milhões de ISS. Se a gente fala hoje que a gente tem um ICMS de 160, 170 milhões, a gente tinha lá no início da década um ICMS de 60 milhões, 70 milhões. Então a cidade vive um momento econômico intenso que nos faz ter uma arrecadação cada vez maior, um orçamento cada vez maior que dá conta da gente produzir melhorias de qualidade de vida. Quando a gente faz um parque da cidade, quando a gente cria uma maior estação de tratamento, que nós vamos inaugurar ainda esse semestre, no começo do segundo semestre, estação de tratamento de fluentes, quando a gente cria EducaMais, quando a gente asfalta bairros, é porque a gente está utilizando desse crescimento do orçamento. Você disse que hoje a indústria da cerveja é uma das maiores responsáveis por essa arrecadação. Mas com a vinda de novas empresas, a Sherry, por exemplo, a indústria da cerveja vai perder um pouco esse espaço, vai deixar de ser a maior arrecadação do município. Ela continuará sendo uma empresa bastante importante, grande. Ambev, todo produto de exportação da Ambev sai do parque industrial de Jacarií. Toda cerveja especial, a marca especial da Ambev sai de Jacarií. Nós temos mais de mil funcionários na Ambev de Jacarií. A escola que capacita cervejeiros para Ambev no Brasil inteiro é em Jacarií. Então, se você pegar, eu só estou tentando descrever a importância de uma indústria desse porte para Jacarií. Se você pegar no Hotel Piazza, que é aqui do lado, o perfil das pessoas que ficam no Hotel Piazza, 50% vem da Ambev. Então, é uma empresa bastante importante que continuará sendo. Mas, respondendo a sua pergunta, fazer um cálculo rápido para vocês aqui. Hoje, 23% do que a gente arrecada vem da Ambev. O que arrecada com impostos vem da Ambev, do ICMS vem da Ambev, 23%. A Ambev fatura, mais ou menos, a Jacarií, 2 bilhões de reais. A Sherry, em produzindo 100 mil carros, lembrando que a capacidade da Sherry em Jacarií será 150 mil carros. Em produzindo 100 mil carros, terá um faturamento, se a gente pegar um valor de mercado de 30 mil por carro, terá um faturamento de 3 bilhões. Então, ela será uma vez e meia o tamanho da Ambev em Jacarií. Fora todo o agregado, fora todas as empresas que virão para compor o parque tomitivo Sherry. Então, a gente tem expectativa que ao longo de 5, 6 anos, a Sherry se tornará a maior empresa de Jacarií. Mas, a indústria de vidro também persegue a indústria cervejeira. Se a gente pensar que a Sebrass fez um investimento de 220 milhões em Jacarií, criando um terceiro forno, já tinha dois fornos, criando um terceiro forno, com certeza, quando os três fornos estiveram operando na capacidade máxima, nós teremos também um aumento de arrecadação da Sebrassi. Jacarií se torna, com esses três fornos, o maior polo-vidreiro do Ocidente. Isso é bastante importante para Jacarií. Secretário, a cidade de Jacarií, como o senhor disse, está num momento de um boom econômico, digamos assim. Várias empresas chegando na cidade. Mas, que tipo de trabalho tem sido feito, ou está sendo feito, para capacitar a mão de obra para atuar nessas empresas? Essa pergunta é extremamente importante, porque a gente ouve o tempo todo no Brasil a questão da falta de mão de obra, que o município, o país vive aí uma situação de pleno emprego, numa taxa de desemprego de 5,7%. Jacarií não é diferente disso, mas isso preocupa muito o prefeito. Não preocupa muito a nossa equipe, o João Roberto, que é a nossa secretária de educação. E muito tem sido feito. Se você imaginar que nós somos uma cidade que hoje, ao mesmo tempo, está construindo a FATEC, que é uma parceria com o governo do estado de São Paulo, a Escola Técnica Federal, uma parceria com o governo da presidente Dilma, e o Senai Novo, que já está em fase de licitação. Então, nós teremos, no futuro próximo, acredito que já em 2014, as duas escolas técnicas funcionando, a Escola Técnica do Estado e a Escola Técnica Federal, e o Senai, no começo de 2015, um Senai Novo. Todas essas parcerias foram feitas com a Prefeitura. Se a gente imaginar que só no Educa Mais, nós capacitamos mais de 2 mil pessoas, com mandarim, inglês, mecânica. Então, é uma cidade que se preocupa, sim, com a qualificação do mão de obra, porque a lei de incentivo do município de Jacari, ela preconiza que, para cada emprego gerado em Jacari, para o munícipe de Jacari, nós geramos incentivos tributários para essas empresas que estão chegando. Então, a gente precisa qualificar a mão de obra de Jacari para que dê conta dessas vagas de emprego. Então, essa sua pergunta é ótima para que a gente consiga repartir com os nossos munícipes que Jacari está investindo fortemente. Só no Senai Novo, a licitação está avaliada em 50 milhões de reais. Então, é um investimento bastante importante, que não é nosso, mas que a gente conseguiu, através da articulação do prefeito Amilto, trazer esses três investimentos importantes para o município de Jacari. No caso do SEBRAE, vai até além, porque essa negociação se deu com, hoje, o atual deputado Marco Aurério e, à época, prefeito, e o Amilto como secretário de desenvolvimento. Sobre essas empresas, essas empresas importantes aqui na cidade, houve rumores de que uma empresa ia sair, que ia fechar, que não ia investir. Isso é verdade, secretário? O momento econômico, o mundo globalizado, ele tem essas particularidades. Se você imaginar que a SEBRAE anunciou em 2009 seu investimento, e só foi concretizar agora em 2012, porque anunciou em 2008 que teve a crise da americana, a crise do Lehman Brothers, isso acontece invariavelmente no mundo inteiro. A empresa anuncia o seu investimento e sente que o mercado, naquele momento que ela começa a construir a fábrica, o mercado dá uma desaquecida, ela segura o investimento para capitalizar as empresas que já existem do grupo e depois retorna. Então, o caso específico da Sani, e essa é uma oportunidade de ouro para a gente falar sobre isso, porque muito... para contar notícia negativa tem bastante gente, para espalhar boato tem bastante gente, infelizmente. Mas essa oportunidade que vocês nos oferecem é muito importante. A Sani, o prefeito Hamilton foi à China buscar a Sani para trazer para Jacarií, a Sani chegou em Jacarií, alugou um galpão em São José dos Campos, onde lá ela faz o seu CKD, um galpão em torno de 10 mil metros quadrados, um terreno de 20 mil e comprou um terreno em Jacarií de 600 mil metros quadrados. Começou a fazer uma terraplanagem, hoje naquele terreno, na beira da Dutra, tem investido mais de 40 milhões de reais. Não é qualquer empresa que joga 40 milhões de reais pela janela. Então, ela comprou o terreno, ela fez terraplanagem, a hora que ela ia começar a bater as estacas para construir a empresa, ela não conseguiu se capitalizar na Bolsa de Xangai, ela não conseguiu oferecer a IPO na Bolsa de Xangai, segurou o investimento, mas tem um compromisso com o prefeito Hamilton, com a população de Jacarií, com os vereadores, de ir no segundo semestre e retomar os seus investimentos. Então, a gente tem a certeza que teremos esse investimento em Jacarií, é lógico que questões de mercado podem adiar ou podem antecipar o movimento da empresa, mas a gente tem a certeza que fizemos o nosso trabalho, oferecemos o melhor de Jacarií para atrair essa empresa para Jacarií, e ela com certeza fará o investimento em Jacarií. A gente espera, eu como munícipe, eu como uma pessoa apaixonada pela cidade, eu acredito que todos os vereadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, torcem por isso. Circulou aqui na região uma foto que a Sherry estava tirando, a Sunny estava tirando a placa da empresa, isso não é verdade, né? Isso é temerário, né? Eu fico muito triste, e a gente contou aí bastante com o apoio dos vereadores para divulgar essa contra-informação, mas infelizmente a placa da Sunny nas chuvas, ela caiu no terreno, nós, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedimos para a Sunny recolocar, a Sunny veio de imediato, colocou um MUNC, a hora que ela estava subindo a placa, alguém que podia estar fazendo mais pelo desenvolvimento da cidade, pelo crescimento, pela qualidade de vida no município, mas em vez disso, está lá tirando foto para colocar a gente numa situação difícil, porque a população muitas vezes acredita nessa informação. A pessoa foi lá, tirou a foto e colocou na internet, divulgou essa informação, mas logo em seguida a gente conseguiu, através de meios de comunicação, divulgar que isso não é verdade, quem passar lá na frente da Sunny vê as duas placas em tela. Bom, nosso programa está terminando, nosso bate-papo, mas eu queria deixar o espaço em aberto para vocês dois fazerem as considerações finais, Maurício, Emerson. Eu queria primeiramente agradecer a presença, obrigado pelo convite, e dizer que realmente a entrevista foi bastante esclarecedora para a população, que às vezes falta muita informação, uma abertura na própria mídia para a informação do órgão público, para elas saberem, como a gente agora falou dos boatos, etc., para deixar mais claro para a população o que realmente está acontecendo no município. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é um imenso prazer, eu quero agradecer muito esse trabalho de vocês, um trabalho extraordinário, eu quero dar os parabéns à equipe de jornalismo aqui da TV Câmara, em nome do Elton, que é um amigo de longa data. Eu fico muito feliz dessa oportunidade, acho que é o que o Maurício falou, essa oportunidade muitas vezes não nos é dada para a gente esclarecer a população, de fato, desse momento importante que a cidade vive, porque, volta a dizer, eu sou filho dessa terra, nós todos aqui trabalhamos pelo crescimento do município, então, quando a gente tem essa oportunidade de mostrar que o município está crescendo, que tem dificuldades, eu não estou vendendo aqui nenhuma cidade, nenhuma utopia, uma cidade que... a cidade tem inúmeras dificuldades, por isso que estamos aqui, para trabalhar, para que a gente consiga vencer esses obstáculos, essas dificuldades, e trabalhar para o crescimento da cidade, porque nada mais digno para a população do que emprego. Muito do que a gente tem feito, muito do que a gente investe aí do nosso tempo, do tempo do prefeito, do tempo da equipe, dos vereadores, é em prol de trazer novas empresas e gerar emprego e renda para a população, porque com a renda, com o advento da receita, a gente consegue fazer mais e proporcionar mais qualidade de vida à população. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a toda a equipe de secretários da Prefeitura, porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com o SAI, com a infraestrutura, com o Dalto, com o João Roberto da Educação, com o Meio Ambiente, com toda a equipe do prefeito Hamilton, imbuída aí no crescimento e na melhoria de qualidade de vida à população. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. O programa TV Câmara Entrevista fica por aqui. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau, tchau. E aí 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 E aí